Tudo aconteceu por volta de 7h30 da noite, era uma terça-feira. Repare este carro branco, parado do outro lado da rua. Pouco tempo depois, o veículo sai. Logo atrás, uma carretinha com uma canoa dentro. Nós viemos ao local onde ficava esta carretinha. É aqui neste lote, no bairro Itapuã, em Aparecida de Goiânia. O Lucas trabalha com o dono da carretinha, inclusive é sobrinho do proprietário, né Lucas? Sim, sou sobrinho dele. Esse carro branco que parou, que vocês não sabem quem estava dirigindo, ou seja, a carretinha foi furtada? Foi furtada. Quando foi na quarta-feira pela manhã que eu vim abrir a empresa, eu dei falta dela, o cadeado estava estourado, o cadeado dela estourado e ela já não estava mais aí. Vamos fechar o portão aqui, para a gente mostrar para o pessoal de casa? Porque já não era mais horário de trabalho, já estava tudo fechado aqui. Tudo fechado, trancado. Com o cadeado. O cadeado ficava aqui, aqueles cadeados grandes. E aí eles vieram com algum equipamento e conseguiram cortar o cadeado. Sim. Abriram aqui. A carretinha ficava aonde? Nesse lugar onde estão essas lajotas aí, embaixo desse pé de tomarinho aqui. Bem aqui? Isso. É claro, as lajotas não estavam aqui, a carretinha estava posicionada nesse local. Sim. Eles então tiveram tempo para sair daqui com a carretinha, a canoa, engatar ali no carro e ir embora. Sim, eles ainda encostaram o portão, para caso a gente viesse de lá, não perceber que tinha arrombado, que tinha sido aberto. E você só percebeu no dia seguinte? Só no dia seguinte, quando eu vim abrir a empresa, que o cadeado estourado e ela não estava mais aí. Procurou a polícia? Sim, fizemos o BO. Mostraram a ocorrência, né? Sim. E agora a expectativa de localizar? Sim, a gente está até pagando uma recompensa de mil reais para quem encontrar e der notícia dela. As imagens foram gravadas pela câmera de segurança desta fábrica de pré-moldados, que é do mesmo dono da carretinha, mesmo proprietário aqui desse terreno, que fica do outro lado da rua A, aqui no bairro Itapuã. A dona Lúcia, inclusive, é sogra do proprietário e estava me contando que a carretinha com a canoa era usada para o lazer. Inclusive, vocês já estavam programando para o fim do ano agora utilizar bastante, né? Sim, tudo programado, já tudo programado, né? Para viagem, final de ano, para a gente viajar para a Serra da Mesa, né? Porque nós somos uma família que trabalha, mas também temos lazer. E, inclusive, foi eu que solicitei, né? Para ajudar, né? Na busca, que nós temos muita fé em Deus e na TV Record, porque é um programa de muita audiência e eu acredito, né? E tenho fé que nós vamos recuperar. Você que tem um vizinho aí, né? Que chegou com a carretinha e aí, né? Com a canoa, que você sabe que o vizinho não tem essa canoa, nunca teve. A gente mostra aqui, olha, bem próximo, esse é o lote onde ficava a carretinha, de onde ela foi furtada na última terça-feira. Só esperar o caminhão passar aqui para a gente chegar até ali um pouco mais à frente e mostrar para você, telespectador, a ousadia dos bandidos. Aqui fica uma câmera de monitoramento da Prefeitura de Aparecida de Goiânia, bem em frente a uma escola também. E os criminosos não se preocuparam com essa câmera, que é monitorada 24 horas. As imagens aqui são monitoradas 24 horas diretamente de uma central. A polícia já solicitou essas imagens para ver se consegue também identificar esses bandidos que furtaram a carretinha na última terça-feira. Mais uma vez, a gente acompanha agora as imagens do circuito de segurança. O carro fica parado por alguns minutos apenas, por volta de sete e meia da noite. E logo depois, o veículo sai já com a carretinha e a canoa. A família, claro, desesperada, contava com a canoa para aproveitar agora as festas de fim de ano para lazer, um prejuízo avaliado em cerca de R$ 17 mil.